Olá, meus amigos, hoje é sábado, um dia maravilhoso, sábado de aleluia. Estamos aqui no centro de eventos, apenas um paciente internado na UTI-CMTC, aguardando um leito no hospital regional para a UTI do regional. Então, com a saída desse paciente, todas as unidades aqui ficarão temporariamente desativadas, mas montadas, se porventura tivermos a necessidade de acomodação de novos pacientes, a estrutura está pronta. Mas é sinal que deu certo. Todas as medidas adotadas pela Prefeitura de Chapecó, com apoio de toda a nossa equipe, o resultado foi extremamente positivo. Só lembrando, Chapecó tentou de tudo. Da ciência, a invermentina, a cloroquina, a vitamina D, zinco, nós aqui respeitamos todos, absolutamente tudo e a todos que podem nos ajudar no combate à Covid. Obrigado a toda a nossa equipe. Estamos vencendo, graças à união do nosso povo. Um abraço, feliz Páscoa a todos vocês.